Fala pessoal, e aí beleza? Meu nome é Caio, hoje eu vou estar fazendo um vídeo um pouco mais diferente O pessoal tem me mandado algumas mensagens pelo direct do Instagram Com relação ao timbre que eu tenho usado nos meus vídeos, que eu tenho postado no Instagram e no Youtube E algumas dúvidas com relação ao delay, esse som que eu gosto muito Que é o som puxado mais para o lado da Bethel, do Hillsong, esse som gringo, que é um worship, um som mais usado em igreja Então acontece, eu vou tentar fazer um vídeo aqui intuitivo, talvez vocês vão conseguir ver alguma coisa que talvez esteja faltando Alguma configuração, algum detalhe, e você pode estar fazendo o seu setup de pedais Ou na sua própria pedaleira Aqui eu vou usar uma Helix, ela tem uma Helix LT da Line 6 Eu vou estar montando tudo em cima dela, que é a minha pedaleira hoje atual Lembrando que esse mesmo som que eu uso, pessoal, aqui nas gravações, é o mesmo som que eu uso ao vivo Não mudo não, eu uso o mesmo preset, beleza? Então a gente vai começar aqui com um amplificador bacana, que eu vou puxar mais para o lado do Fender, um Benção, né? E vai ser legal, beleza? Então vem comigo aí, vamos lá para a tela Pessoal, beleza, aqui, essa tela que vocês estão vendo aqui, é o HX Edit, né? É com ele que eu vou começar a usar, né? Eu vou montar meu setup, né? Todo aqui, como se fosse um setup de pedais, né? Então ele tem algumas configuraçõezinhas aqui que a gente pode começar aqui Geralmente eu corto aqui um 63 Aqui de Noise Gate, né? Para não dar aquela chiadeira, um 64, tá bom Então, pessoal, primeira coisa quando eu vou montar um timbre, um som aqui É amplificador, é amplificador, tá? Você tem que colocar na sua cabeça Eu não começo pelo delay, não começo pelo drive, não começo pelo pressão, não É amplificador A característica do seu som e do seu timbre está no seu amplificador, tá? Como vocês estão vendo aqui, é o som da guitarra limpo, tá? Beleza, o som limpo Então, vamos lá Já que é amplificador, eu vou vir aqui e já vou caçar aqui para mim um amp, né? Um preque Como eu falei que eu vou montar um som mais para o lado do Fender Eu vou usar esse OS Deluxe aqui Eu vou colocar ele aqui, ó Já abriu aqui um gabinetinho, tá vendo? Puxa ele aqui O que que acontece? Essas configurações aqui, pessoal Ela... Eu já vou fazer umas mudanças nelas aqui, entendeu? Que é o... Que eu uso, que eu gosto Que eu acho que é melhor para mim, entendeu? Então, de cara aqui nesse amplificador aqui Eu já vou tirar aqui na questão de drive Eu já vou colocar aqui 4.5 Entendeu? O grave, que é o bass aqui Eu vou colocar 25% Esse mid aqui, que é o médio, né? Eu trabalhei aqui com metade, 50% E o travel, que é o agudo Eu trabalho 49%, porém Isso O presence eu não mexo, tá? Porque esse amplificador Ele fica mais aberto, né? Então eu deixo em zero O canal aqui O volume, né? Do... Dele aqui Eu gosto de colocar um 74 Esse máximo Eu deixo ele aqui em... Em 10 Em 100, né? Eu não mexo Esse SAG aqui Já é uma configuração mais voltada Essas válvulas, né? A compreensão do amplificador Então aqui No SAG Eu coloco 10 Já deixo aqui Esse H1M aqui RUM Eu deixo 5 Esse RAMPLY Aqui também eu deixo 5, né? O BIAS Eu já acrescento um pouco Eu já coloco aqui um 6.5 E o BIAS X Eu já deixo 0 5.0 Na metade Então isso aqui já é o som Do meu amplificador Sem gabinete, tá? Ele vai dar um som meio ardido Aqui, meio feio Esse é o som, né? Aí fica A minha som Meio abelhudo, né? Porque eu não coloquei o gabinete Agora eu vou colocar o gabinete Já vou usar meus IR, tá? Ok? Vou usar o IR É o Impulse Response, tá, pessoal? Então eu já venho aqui Já vou abrir aqui, ó Vamos lá Impulse Response Eu trabalho ele em estéreo, tá? Chama-se Dual Amp Eu tenho, como vocês entenderem Como se tivesse dois amplificadores L e R E na Hélix Ela me dá uma opção muito bacana Que é o Dual Eu configuro aqui, ó Que eu vou ter o Impulse Response A Impulse Response B Então no A, né? Vamos supor que meu lado esquerdo Eu vou colocar aqui um Já vou na minha biblioteca aqui de De R's Vou procurar aqui o O Benso Eu uso esse aqui, ó Benso 545 76D Eu vou colocar aí Já vou Aqui eu não mexo as curações High Cut O Level eu mexo, tá? O Level eu coloco Menos 10 E aqui nesse Pan Eu vou jogar aí todo aqui, ó No meu lado esquerdo Ah, eu joguei o Pan pra lá Beleza? Polaridade Normal Vamos agora pro Impulse Response B Que vai ser meu lado direito Vou na minha biblioteca Vou pegar essa captação 545 aqui Low Cut High Cut Não vou mexer Level eu já vou mexer Menos 10 dB E o Pan Já vou jogar Do lado direito Isso aqui, pessoal É primordial Pra quem quer usar Eu gravar estéreo, tá? É primordial Agora vocês aí Que eu vou tocar O som já vai ser mais bonito E você vai ter Se você tiver com fone Você já vai ter Essa sensação Sem usar Delay Reverle De estéreo Agora, pessoal Eu vou mexer aqui No bot Essa outra opção Aqui, ó Esse bot Ele Ele é uma opção Que eu tenho De delay O que que acontece Ele vai me dar Um atraso Nesse amplificador Nesse ampli Aonde que vai vir A sensibilidade A sensação De estéreo Olha que legal Eu vou colocar aqui 15 milissegundos Isso aqui é muito usado Para o engenheiro, tá? Técnico de som Quem mexe com o Piazza Eles usam muito Isso dá um atraso Num lado da caixa E dá essa sensação De estéreo Agora, olha que bacana, hein? Eu fiz aqui Eu vou tocar Se vocês já vão sentir Se estiver com fone Já vão sentir O estéreo, ó Já deu um estéreo, hein? Sem colocar reverb E delay Isso aí já viu Somente mexendo Nos amplificador Pronto Amplificador Aqui Já gostei do timbre Já é essa aqui, né? É o que eu quero Aí eu já vou partir Para o compressor Né? O compressor Eu não gosto dele muito Muito Aquele som muito De compressor Então, geralmente Aqui eu uso Aquele simulação Aquele Kink Comp Ele é aquele Compressor Ele é aquele compressor Simulação Simulação daquele SP SP Compressor É um pequenininho Usado muito aí No mundo todo Vamos lá A sensibilidade dele Né? Eu já coloco aqui Uns 22% O mix O mix Aqui eu abaixo Coloca uns 40% O ataque Né? Coloca uns 32% E o release Coloca aqui 14% 1.4% E o level Acrescenta um pouco 67% Tá bom Então Já com o compressor Aqui Ele já vai me dar Esse som aqui Ele já Não ficou Com aquela cara Tanto de compressor Mas deu uma sustentabilidade No som Né? Ficou bacana Beleza Depois o compressor Né? Eu já vou aqui Com relação Ao drive Então o que acontece Eu tenho dois drives Eu uso Um drive No estágio Bem 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 fraco Né? Bem Ali bem clean E hoje Eu já uso Num estágio Bem agressivo E entre os dois Ali eu coloco Um booster O booster Costuma também Dar uma somada Então o que que acontece Vamos lá O drive Eu gosto Desse timer Que ele é simulação Do morning glory Né? Do morning glory Então o que acontece No gain Aqui O que que eu faço Eu já Já abaixo Aqui Já coloco aqui Um 1.7 Porque esse vai ser Aqui meu Drive bem baixinho Entendeu? Então eu não mexo Muito nele No best cut E no agudo Aqui Eu não corto Nenhuma frequência Deixo metade O clip Que é aquele botãozinho Que quem conhece o morning glory Tem Eu deixo no up Né? Eu deixo no up O level Deixo também 63 Então esse aqui Já é meu som Do drive Ele já vai me dar Isso aqui É um crunch Bacana Né? Aí o que acontece Desse Drive aqui Depois eu já coloco Um buster O buster Aqui eu coloco Aquele kinker Buster Que é da mesma Esquema Daquele Do SP Compressor É o mesmo Só que ele é Para a buster Né? Ele já coloca Aqui A questão de A questão de Drive Aqui eu já abaixo Um pouco 4.6 Tá bom Esse buster Aqui Eu deixo ele Em off Né? E o brand Eu deixo ligado Porque Eu tenho que destacar Quando eu colocar O buster Ele tem que jogar Meu som Para frente Então eu tenho que Trabalhar um pouco De agudo É isso que vai Me dar a diferença Na mix Quando você junta Com a banda Ao vivo Entendeu? Então pronto O buster É só isso aqui Esse é o som Ele já automático Vai saturar meu som Olha ele E ele junto Com aquele Com o primeiro Com o drive Lá Com o time Né? Morning Glory Ele com Somente um crush Bem clean Olha ele Já vai me dar Um som Bem ardido Top né? Muito bom Aqui eu nem já vou montar O outro não Se eu tiver Como está faltando Mais um estágio De drive Eu pegaria Esse mesmo Morning Glory Colocaria ele Depois ali Do buster E acrescentar ele Aqui Vamos montar Aqui Vamos Se a gente Monta ele Aqui Com O que eu ia fazer Aqui Eu pego Aqui O mesmo Só que Como eu quero Ele mais quente Vou usar Ele mais quente Então Então vou aumentar O ganho Aqui Vou colocar Ele aqui Com relação A outra Aqui Vou colocar Ele nos 4.5 Ou está 1.7 Não vou cortar A frequência De grave De agudo Eu já vou acrescentar Aqui 6.1 Porque é ele Que vai me Sustentar Não Que vai Furar Mix No clipe Que é aquele Botãozinho Eu já coloco Center E aqui Eu vou aumentar Um pouquinho Uma pitadinha Tá bom Então Esse já é O meu som Já é o meu Segundo estágio De drive E olha só Ele misturado Com o outro Vou usar ele agora Com o Buster Agora ele vai Arder Já dá pra levar Um Um Rock Aí bacana Já dá pra tirar Um Um som Fino Fino Só Então beleza Drive Amplificador Já defini Meu gabinete Já Já defini Com relação A microfone Os lados Compressor Bacana Os drives Aí pessoal O que acontece É Eu defini isso tudo Agora O que que eu vou fazer Eu vou colocar Um equalizador Paramétrico Né O que que vai pegar Vai pegar esse som Vai passar Pra um equalizador Que eu vou tirar Algumas frequências Porque aqui Tem umas frequências Que eu não Não curto Não tô gostando Entendeu Que vai me prejudicar Então Eu vou acrescentar Aqui Depois Do De tudo Isso aqui Depois Do compressor Dos drives Do amplificador Eu vou colocar Aqui um equalizador Paramétrico E já vou começar A fazer alguns cortes De frequência Louco Frequência Já vou lá Pra casa Do 406 Aqui Esse low gain Que eu vou colocar 2.2 O low gain Eu vou colocar 1.5 Esse mid frequência Aqui eu vou colocar 1.5 Esse mid gain Eu vou colocar Aqui 3.6 Esse mid gain Né Eu vou trabalhar Menos 9 Aqui Esse wide Frequência Aqui Eu trabalho Com 7 São as frequências Que a gente vai cortando Esse wide Aqui Eu deixo Ele 7 O high gain Aqui eu coloco Mais os 2 Db O low cut 74 E beleza A questão do high cut E o level Eu deixo como tá aqui Então Esse Equalizador Ele já vai me dar Um Uma mudança Já de Algumas frequências Entendeu Beleza Então pessoal Eu já tenho Essas cortes De frequência Nele Entendeu Então ele já vai me dar Uma Um som mais bacana Entendeu Beleza Depois que eu montei Isso aqui Eu já vou partir Para minhas Ambiências Né Que é o Com relação A A os reverbs E delays Né Então Aí o que que acontece No reverbs Delay Eu faço o seguinte Pessoal Eu tenho É Eu monto Dois Aqui na Na Helix Eu tenho Uma Uma funcionalidade Que eu consigo Montar O delay Antes E o reverb Antes Dos amplificador E depois Quando eu monto Ele antes Eu tenho Um delay O reverb Saturado Ele satura É esse estilo Meio gringo Né Que o pessoal Usa muito Né Saturar A ambiência Né Então o que que acontece Eu vou montar aqui Ele antes Para vocês verem Vou usar Um delay Vou pegar aqui O vintage Que ele é Simulação Daquele Line 6 DL4 Né Aqui eu já vou mudar Para dot Feedback Aqui eu já coloco Aqui 62 Essa opção De bit Do app Eu coloco Aqui 16 Esse sample rate Aqui eu já coloco Ele 22 2.5 Aqui E o mix Eu abaixo Coloco 31 O level Eu deixo Aqui O rate Eu coloco Aqui O 0.9 0.9 O drap Def Eu coloco 2.3 E o scale Eu coloco 99 Esse hidro Eu coloco Mais 12 Ele aumenta Aqui E o trails Eu já deixo ele on O trails É que onde você desliga o delay Ele continua Então Essa aqui É a minha pegada Do delay Antes do amplificador Música 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 Essa aí É a ambiência saturada No aquele delay Junto com ele Eu já acrescento Um reverb Também Entendeu Música 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 O reverb pessoal, eu vou acrescentar ele aqui já após o amplificador Vou usar aquele Glitz Esse Glitz aqui, ele é simulação daquele reverb Big Sky Então, o Decay dele aqui, eu já coloco aqui 64 O Pre-Delay, eu coloco aqui um 70ms O Low Cut, eu coloco aqui 276 E o High Cut, eu já coloco aqui uns 14 Coloco 14.8 O Mix aqui, eu coloco 23 E com relação ao Level, eu deixo 0 Ele também tem um Delay aqui, esse Delay aqui, eu já trabalhei com 57ms O Rate, eu coloco aqui 1.8 E o DRAF, eu coloco aqui, esse DEF, 4.7 Esse Chove aqui, Chove, eu trabalho com o Nakaj dos 5 5.2 E o Mod Mix 3.7 E o 3 eu ligo também Então, esse é o som do meu Reverb, pós o Amp Aí, olha, junto com o Delay Coloco um Drive, olha que bacana E o 3 eu ligo também E o 3 eu ligo também Então pessoal, esse aí é o som, né? Não tem muita coisa, assim, segredo, muita coisa Você vê que é o simples, é o simples E tira esse som aí bacana, né? O som na frente, encorpado, pra você levar o osp, né? Lindo na igreja, né? Com aquele brevezinho bacana Então é isso aí, pessoal Eu espero que isso tenha ajudado vocês, né? Qualquer dúvida pode estar me passando aí Pode estar me mandando mensagem Ou está à disposição, né? O que eu não souber eu vou procurar Tem muita coisa ainda que eu tenho, né? Que eu vou passar A gente vai começar a fazer um tutorial aqui bacana Mas isso aqui já é o início Já é uma base, né? Pra você estar aprendendo aí Beleza? Inscreve no canal Compartilha, ajuda Estamos aí E fica com Deus Até mais!